Eu quase que me esqueci Mas não foi porque tentei Foi que o coração pediu Pra te amar e eu amei Houve um tempo tão bonito Onde a gente teve sol trazer Manhãs de sol e sal E de morde a lua lá no céu Brilhante estrela Eu quase que me esqueci Mas foi só você lembrar Que a vida foi passando E eu te deixei passar Houve um tempo tão sagrado Onde eu não pensava mais no amor Pensar, ser, estar Mesmo no silêncio Havia um som Distante estrela Houve um tempo pra nós dois Mas o tempo ocorreu e não falta Não vou mais olhar para trás Mesmo que venha estar na memória Houve um tempo pra nós dois Mas o tempo ocorreu e não falta Não vou mais olhar para trás Quando você vier na memória Houve um tempo pra nós dois 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 Um tempo pra nós dois Sol no céu e de noite a lua lá no céu Em grande estrela Houve um tempo pra nós dois Houve um tempo pra nós dois Houve um tempo pra nós dois Houve um tempo pra nós dois